Amor, eu acho que tá muito molhado. Deixa eu ver mesmo. Mas é que o problema, amor, pensa só. A festa a gente tá fazendo pra todo mundo. E daí o pessoal vai ficar completamente encharcado. Vai passar a festa inteira encharcado? Vai passar a festa, vai passar a festa, vai passar a festa. Eu pensei muito sobre como definir o que é o amor. E o amor, ele não pode ser definido com uma palavra. Mas ele pode ser muito bem representado por uma história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que começasse a tocar uma próxima música. Que a gente vai fazer uma homenagem. Que a gente vai fazer uma homenagem. Por um casal modelo. É, por um casal modelo pra gente. Então, na verdade, agora vai ser difícil. Essa é uma música que eu e a Ju a gente escutou a última vez com o Boi com a vó. E a vó disse que era a música favorita dela. E a vó era uma pessoa que estaria muito feliz com esse casamento. Ela tava muito ansiosa. Mas, infelizmente, ela não pode estar aqui com a gente. Pelo menos presencialmente. E a gente queria fazer uma homenagem. Na verdade, essa música é Fita Amarela. Que fala, inclusive, sobre dançar. Quando o outro partir. Então, eu gostaria de fazer uma homenagem só ao meu vô. A gente ia dançar. A gente ia dançar. Mas a gente cancelou a dança. De toda forma, a gente mantém a homenagem pra minha vó. Só pelo meu vô. Que é também o vô da Juna. É, e agora é meu vô também. Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Não quero flores Nem coroa com espinho Só quero choro de flauta Com violão e cavacinho Concordo. O amor de vocês Começou com Um olhar Numa festa junina Que o Felipe Ficou encantado com a beleza da Ju Mas ela não percebeu ele nesse dia Numa outra festa Ela notou O bom humor A irreverência A simpatia do Felipe Mas eles também não se falaram nesse dia Foi Preciso um pouco mais Do que um simples olhar Pra que Florescesse esse amor Porque o amor também precisa de iniciativa E partiu da Ju A iniciativa de Falar com o Felipe Através das redes sociais Vamos falar de quando a Ju conheceu o Pipe Ou devo dizer Perseguiu o Pipe Lembro dela vindo me contar Que conheceu o Guri numa festa Precisava adicionar ele no Orkut Sendo que eles nem tinham conversado Então Pra quem ainda não sabia Agora acho que todo mundo sabe Foi a noiva Que deu em cima do noivo E é claro O Felipe não conseguiu resistir, né? Lembro que no início Eu perguntei pra Ju Por que o Felipe, né? Por que? E ela me disse Quando tu vê ele sem camisa Tu vai entender E a gente foi Na nossa primeira festa Juntos E no final da festa O Felipe tirou a camisa Pra entrar no carro E ela ficou É por isso É por isso Na próxima festa Foi o Felipe Que tomou a iniciativa De falar com a Ju Obviamente Com o empurrãozinho De alguns amigos Eu pude fazer O que um amigo O que um irmão Faz de melhor Que é Dar o carimbo De aprovado Né? E o cara chega e diz assim Felipe Pode ir Que eu garanto E eu tenho certeza De que ele não se arrependeu Embre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo mundo sabe que tu me completa E muitas pessoas falam que a gente se basta Eu acho que isso foi a palavra da minha mãe E é claro que a gente se basta Que a gente toma as decisões juntos Mas tem uma coisa que eu acho que Excede a compreensão simples Ou se bastar Que é a tua compreensão de mim Às vezes maior do que eu mesmo tenho E em diversas dúvidas Eu te procuro E tu consegue Ler minha cabeça ou ler meus pensamentos Como na tua música favorita do The Killers Can you read my mind? Eu peço ajuda pra ti Pra eu conseguir me entender E por mais que eu não tenha esse dom Eu te prometo tentar fazer o mesmo Com as minhas limitações E te ajudar E te compreender Em tudo que tu precisar E por fim Eu falei Eu dei uma resumida Nas coisas que eu gostaria de falar Mas tudo isso Eu falei só pra dizer Que o único objetivo da minha vida A partir de hoje É ficar ao teu lado E te fazer feliz Eu te amo muito Eu te amo E como diz a minha música preferida I don't mind if you don't mind Because I don't shine if you don't shine Pronto? You say I'm falling deep Can't read my mind Can't read my mind I never really gave up Breaking out of this two-star town I got the green light I got a little fight I wanna turn this thing Give me my mind Give me my mind Give me my mind Good old days The honest man The restless heart The promised land The subtle kiss That no one sees The broken wrist And the big two-piece Oh I don't mind If you don't Because I don't shine If you don't Put you back on me Let me make shit right I never really gave up Oh, I sang the wrong verse Can I carry on? Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now From the beginning From the beginning From the beginning Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Hoje estamos aqui para casar mais uma vez. É a terceira vez que nós estamos casando. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.